A tenista Bia Haddad venceu nesta quarta-feira de virada em Roland Garros a tunisiana e número 7 do mundo a Anjabert, e é a primeira brasileira na semifinal de Grand Slam em 55 anos. Com o resultado, ela se aproximou de alcançar o top 10 do ranking da WTA e só não vai ocupar a décima colocação ao final do torneio se a tcheca Carolina Muchova for campeã. Bia fechou o jogo em dois sets a um com parciais de 3-6, 7-6 e 6-1 em 2 horas e 29 minutos. Desde Marie-Ester Bueno no U.S. Open de 1968 que uma brasileira não chegava a uma semifinal de Grand Slam. Após a partida desta quarta-feira, a jogadora de 27 anos disse que precisou de paciência para superar a adversária da Tunísia. Jobert, vice-campeã de Wimbledon e do U.S. Open em 2022, disputou pela primeira vez as quartas de final de Roland Garros. Antes desta edição do Alberto da França, Bia nunca tinha passado na segunda rodada em um Grand Slam.